Tá bom, vamos dar uma pauta à Madonna, você que pediu. Mas hoje teve algo parecido aí, mandaram umas mensagens aí subliminárias, dizendo que foi Madonna. Olha aí. Olha essa a estrutura. Olha a estrutura. Que tá lá na Madonna. Essa é a estrutura. Tá pancada. Vou encher mais a tela aqui. A Nicolas, 12 anos, né? 12 anos, fazem 12 anos que Madonna não vem aqui, só brasileiro. E fez bem, né, coitado? Sacanagem. Enfim. Olha, vamos analisar aqui. Gente, isso aqui é a praia de Copacabana. Primeiro que isso é uma praia. Tá. Isso aqui não é o Rock in Rio. Isso é uma praia. Sim, vai estar um caos. Aqui está o Copacabana Palace. Famoso hotel. Vamos dar o zoom e vamos passear. Toda essa parte aqui, onde está destacada a produção, Olha a quantidade de tendas e toudos e coisas que foram montadas. E a gente do céu. Essa é toda a produção. Todo o espaço de produção. Olha a... Cada toquinha dessa aqui, que você vê, que tem um conezinho, É uma montada diferente. Olha a quantidade de gente envolvida. Olha até onde vai. Isso pra uma Madonna, uma só. Pra uma Madonna. Olha o tamanho da Madonna. Isso tudo até aqui. Daqui pra frente a gente tem o palco. O meu mouse tá passando na tela, amiga? Não, tá não. Ah, tá. Tá sim. Estou vendo. Ótimo. Então, ótimo. Que aí é bom que eu tenho como sinalizar. Sim, sim, sim. Aqui temos o palco da Madonna. Tem os telões de dentro. Tem dois telões aqui. E dois telões aqui. Mais um aqui. Que é pro povo enxergar, né? Por que pro povo enxergar? Esse espaço vermelho. É uma área VIP. Ele tá vermelho. Então, talvez não dê pra perceber. Mas existe um cercadinho nele aqui de ferro. Tá? Estamos vendo. Ele tá bem aqui, na borda desse vermelho. Que a pessoa fez no Instagram, né? Ela desenhou ali, fez a foto e fez no Instagram. 7.500 pessoas vão ficar nessa área VIP. Lembrando que o show da Madonna é de graça. Gratuito. Na faixa 0800. Chegou a assistir. É isso. Ai, senhor. Deus abençoe. O pessoal da área VIP são os convidados, os patrocinadores e por aí vai. Sou eu? Não. É a Marina? Também não. Então tá. Que a gente não queria ir também. Ninguém convidou umas besteiras. Enfim. Ah, também não. Aí, um detalhe. Existe uma passarela que está aqui, ó. Passagem Madonna. Isso me chamou a atenção. Montaram uma passarela apenas para a Madonna não pisar no asfalto da avenida para alcançar a estrutura dela. Como é que essa mulher ia chegar lá mesmo, hein? Porque tanto de gente que vai ter. Por que que essa mulher, assim, a Madonna, essa mulher não, porque, né, temos que respeitar aí essa história. Por que que Madonna não foi para um estádio de futebol, alguma coisa assim? Porque não tem lugar que caiba o que a gente vai ver aqui embaixo. Eita, vai lotar mesmo, ó. Porque o público geral é esperado um milhão e meio de pessoas. Ai, ai, ai. Um milhão e meio. Vou repetir. Um milhão e meio. Não são 60 mil. Servidores do Davi vão tudo, vão para lá. E vai sobrar ainda nove. Ainda sobra nove. Se cada um... Está igual aquele vídeo. São 200 milhões de reais. Se cada um ganha seu milhão, sobrava 80, todo mundo ficava feliz. Brincadeira. Eu adoro esse vídeo. Toda meca da virada fala essa piada. É verdade. Previsão de um milhão e meio de pessoas aí. Nesse lugar e na extensão da praia e da avenida. Eita, Madonna. Poderosa. Do vermelho para trás, do amarelo ali, né? Do vermelho para o lado, vermelho para o lado, vermelho para trás. Está tudo liberado. É Madonna para todo mundo. Ainda haverá transmissão. Não vai ser da gente. Mas é óbvio que também, né? Não adianta eu falar que... Ah, é da Globo, tá, gente? É da Globo. Vai passando a Globo. É da Poderosa. Liga na Globo no sábado. Vai estar passando a Globo. Vai todo mundo assistindo. Tem motivo de fingir que não é isso, tá? É. Aqui a prova de que isso aqui é Copacabana. A imagem aqui do alto. Gente, que lindo, né? É Copacabana. Um show, e é o último show da turnê dela, a The Celebration Tour. Ela escolheu o Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana, e um show gratuito e aberto para mais de um milhão e meio de pessoas. Madão, milhão. Tá cotada para subir lá no palco. De que a Pabllo Vittar também. Existe um momento em que a Fernanda Montenegro estará ali no show por causa do patrocinador, o banco, né? O banco que a Fernanda Montenegro todo final de ano vai lá e aparece. Sabe aquele? Sei, sei, sim, sei. Ela vai estar lá, né? Tá chegando. Neste sábado, perdão. Neste sábado, show da Madão. Tem muitos fãs aqui no Brasil. Do Brasil, do Brasil. Tá aí um... É, vai ser maneiro pra caramba. Vai ser legal de acompanhar. Brilha muito. Principalmente pela escolha que ela fez, de ser gratuito, de ser na praia. Sim, gostei demais. Achei incrível. O que vai ter de arrastão, a gente não comenta. Deixa a palavra. Não, deixa. Isso aí não é nada. Já estamos acostumados. Teve um show, assim, do Alok, né? Lá. Sim, teve. Você lembra, né? Teve um caos. Mesmo pique. Mesmo pique. Aí tem um vídeo muito bom de uma mulher. A mulher deu uma entrevista que o pessoal falou, nada mais abala ela. Porque tava lá o Alok tocando. Ela tinha sido, acho que, furtada, assaltada, enfim. Daí foram entrevistar ela. E ela, tipo, nem tchum, assim, assim, cantando, dançando ali. Falando, ah, não, não sei o quê. Sempre bom lembrar. Olha aí as imagens dos ataques dos bandidos. Durante o show do Alok, lá que teve na praia de Copacabana, foi transmitido. Porra de anúncio. Ô, meu Deus. E o público lá. E o pau torando. Ó. Ó. Olha isso. Isso tudo aí é bandido. Aí, essa é a cena que eu queria mostrar pra vocês. Veja quando nada mais te abala. Ó, é esse caso aqui. Mostra aí. Dá, dá, dá. ...e violência. Muito assalto, um em cima do outro. Pelo menos... Muito assalto. Muito, um em cima do outro. Muito assalto. A alegria, hein, pessoal. Ela, muito assalto. Um em cima do outro. Muito assalto, um em cima do outro. E o povo lá atrás pulando. Muito bom. Olha o tanto de material que foi apreendido. Olha isso. E foram... Cadê a imagem? Olha o tanto de bandido. Olha o tanto de gente que praticou esse arrastão. Foram mais de 500 suspeitos apreendidos. 500. Mas aqui não vai acontecer mais. Não vai mais acontecer. Não vai. Já morreu. É que isso? Essa foi a última vez. Foi. É. Mais de 500 suspeitos. E todos foram liberados. Na época, todos foram liberados. Que... Que destreza. É o... É a justiça do país em ordem, né? É. É.